Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Uma aluna barra seguidora me perguntou no Instagram o seguinte, professor, por que eu não rendo nas provas de procuradoria? Por que eu não rendo nas provas de procuradoria municipal que eu ando fazendo? E aí eu conversei com ela rapidamente no Instagram para que ela me dissesse um pouco a sua história. E, na verdade, a história dessa aluna barra seguidora é a história de muitas pessoas que se aventuram nos estudos para os concursos da advocacia pública e eu espero tratar contigo nesse vídeo exatamente esse ponto. Inicialmente, o que é que acontece? As pessoas saem da faculdade e se encantam pelos concursos de procurador, seja pela Advocacia Geral da União, seja pelas procuradorias de Estado, seja pelas procuradorias de município. E aí essas pessoas começam a ser seguidas nos estudos por alguns nortes. E qual é o principal norte que segue ou que delimita o caminho que essas pessoas vão seguir nos estudos? A publicação dos editais. E acredite, esse é o maior erro que você pode cometer se você tenta iniciar uma preparação para os concursos de procuradoria. Porque as pessoas que são seguidas por editais, elas estão sempre apagando fogo e elas estão sempre estudando de véspera. E o título desse vídeo, na verdade, ele te diz um pouco o contrário do que eu estou dizendo. É possível estudar de véspera? Sim, é possível estudar de véspera. Mas quando é que é possível estudar de véspera? Quando você tem uma base formada. E o grande erro das pessoas que começam a estudar para a Advocacia Pública, de véspera, ou seja, ao sabor dos editais, seguindo cada edital que sai, é não parar antes dessa perseguição desenfreada a editais para formar uma base. As pessoas até podem estudar de véspera, depois que tiverem uma base formada nos concursos da Advocacia Pública. E aí, nesse caso, como é que eu encaro a questão? Aquele que sai da faculdade ou que não tem base formada e começa a estudar para os concursos da Advocacia Pública, buscando desenfreadamente acompanhar os editais que vão saindo? E acredite, sempre tem edital da Advocacia Pública na praça. O momento atual é de edital de PGM, mas você tem edital de PGE saindo em alguns anos, em alguns momentos, vão voltar a sair. E os concursos da Advocacia Geral da União, não há perspectiva no momento, mas existirá concurso da Advocacia Geral da União no futuro. Então sempre você tem edital aberto para a Advocacia Pública. Por quê? A Advocacia Pública, diferente do Ministério Público, da magistratura e da defensoria, ela também tem a unidade federativa municipal como possibilidade de abertura de concurso. Você não tem concurso para defensor municipal, você não tem concurso para promotor de município, você não tem concurso para juiz municipal, mas você tem concurso para procurador municipal. Então sempre você tem concurso da Advocacia Pública com edital publicado. E aí as pessoas começam a seguir o edital, de forma até um pouco irracional, na minha opinião, e começam a estudar de véspera. E o estudo de véspera é um estudo que você está sempre apagando fogo. Você está sempre tentando estudar as principais características do edital, você está sempre tentando tirar do edital o máximo que você pode tirar, pensando que aquilo vai te dar algum tipo de vantagem no enfrentamento da prova. Esse estudo de véspera, sem uma base, ele é muito prejudicial, porque a tendência é que você não passe. A tendência é que o estudo de véspera não permita uma preparação que te dê condições de enfrentar a prova e passar. E nesse ponto, esse é o principal erro que eu considero das pessoas que estudam de véspera. Agora, é possível estudar de véspera em algum momento? Sim, é possível. Quando? Quando você para e forma uma base. Se eu tivesse que aconselhar alguém saindo da faculdade nesse momento com ideia e interesse de realizar concursos de procuradoria, eu diria basicamente o seguinte. Primeiro, não acompanhe os editais que estão saindo. Se dê um tempo, e aí esse tempo é de cada um, para formar uma base nas principais disciplinas dos concursos da advocacia pública. Quais são essas disciplinas? Constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. A partir do momento em que você é um estudante, um concurseiro, que tem uma base muito bem formada nessas disciplinas principais, as disciplinas, ou esse conjunto de disciplinas, eu comungo aqui do entendimento que se trata do núcleo duro da advocacia pública, ou seja, são as disciplinas que você precisa saber e são disciplinas que você tem que saber muito. Não é simplesmente saber, você tem que ser muito bom nessas disciplinas. Então, o conselho que eu daria para quem está saindo da faculdade, basicamente, é o seguinte. Não acompanhe os editais de PGE, PGM ou Advocacia Geral da União, até porque a AGU agora a gente não vai ter. Não acompanhe edital. Não seja, nesse caso específico, levado pela ideia de que você, correndo atrás da publicação dos editais, vai chegar a um ponto de se preparar para passar. Esqueça edital. Se prepare primeiro formando uma base. Constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Ao formar essa base e ao ser efetivamente alguém que carrega conhecimento elevado nessas disciplinas, aí sim você começa a acompanhar os editais e estuda as demais disciplinas dos editais para efetivamente fazer o seu estudo de véspera, ou seu estudo pós-edital pré-prova, ou seu estudo reta final para enfrentar efetivamente algum tipo de prova ou algum concurso específico. Então, dá para estudar de véspera? Até dá, depois da formação da base. Qual é o principal erro das pessoas que estudam de véspera, na minha visão, e que não conseguem a aprovação? O estudo de véspera sem base. Aí você aproveita a véspera para formar a base e ainda estudar as demais disciplinas do edital, algumas disciplinas orbitais, como civil, trabalho e processo de trabalho, penal e processo penal, alguns concursos caem penal e processo penal, urbanístico, não dá. Não dá para formar a base e ir estudando, digamos, em reta final as disciplinas orbitais. Dá para que você forme a base antes, aí sim é possível, e estude as disciplinas orbitais num tempo depois, ou seja, aí sim você procura editais para fazer prova. Mas primeiro preocupe-se efetivamente em construir a sua base, e de preferência construa essa base com calma, sem ter que efetivamente ser bombardeado por notícias de edital e pela ideia ou pela falsa impressão de que você está perdendo oportunidades. Na verdade, só perde a oportunidade de passar em prova aquele que está efetivamente preparado para enfrentá-la e não vai fazer a prova. Fazer prova sem o devido preparo, Na verdade, não considero isso uma falta efetiva de... Ou uma perda efetiva de oportunidade. Na verdade, é uma falta de planejamento, é uma falta de preparação. Então, se você não está preparado para a prova e tenta fazê-la, nesse caso, você está perdendo a oportunidade de construir a sua base com calma. Se você está preparado e não pode fazer a prova, aí sim trata-se de uma falta de oportunidade. Mas ficar achando que você está perdendo oportunidade sem base, na verdade, não é uma oportunidade perdida. É um concurso que você não vai fazer, que muito provavelmente não iria passar. Então, tome muito cuidado com isso. O estudo de véspera é possível? Sim, depois de formar a base nas principais disciplinas da advocacia pública. Antes, formar a base fazendo e correndo atrás desses editais não é uma estratégia interessante. Na verdade, é o principal erro que eu vejo que as pessoas cometem quando iniciam seus estudos para a advocacia pública. e tem gente insistindo nesse erro durante muito tempo. Qual seria a ideia principal das pessoas que insistem nesse erro por muito tempo? Dar uma parada de acompanhar a edital, formar a base no núcleo duro da advocacia pública e depois complementar as disciplinas orbitais, aí sim no estudo reta final, aí sim no estudo de véspera, aí sim acompanhando os editais e fazendo as provas que aparecerem. Acredite, se você tem uma boa base no núcleo duro, fica até fácil estudar no pós-edital pré-prova as disciplinas orbitais e aí as chances de passar aumentam consideravelmente. Então sim, é possível estudar de véspera desde que você tenha uma base muito boa no núcleo duro formada de forma prévia. É isso, eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.